Eu já pedi pra mim mesmo Pra não mais te procurar Mas quando a saudade afeta Lembranças desperta e me leva a sonhar Sonho com nós dois abraçados De rosto colar Se amando ao lular Vem de novo a saudade Furacão de vontade Levaço o meu peito e me leva Pra te procurar Pra que fugir? Pra que? Esse amor tá no sangue E prende a você Pra que fugir? Pra que? Faço horas sonhando Só imaginando Eu e você Mas esse seu jeito de quem me põe de castigo É que me leva a loucura E me faz infeliz Assim mesmo Assim mesmo me entrego Pra que fugir? Pra que? Pra que? Faço horas sonhando Faço horas sonhando Só imaginando Eu e você Faço horas sonhando Só imaginando Eu e você Eu e você Eu e você E aí